Olá, seja bem-vindo ao canal DGS Tutoriais e Dicas. Você desliga sua TV Box, retirando a fonte de energia da tomada, ao ligar sua TV Box, o horário e a data estão tudo errado, desconfigurada. Se sim, vou dar uma dica de como configurar a data e a hora para não ficar desconfigurada ao desligar pela tomada. E se a data e o horário estiver errado, os aplicativos que utiliza a internet não vão funcionar. Não vai conseguir conectar a internet e nem navegar em sites sem fim. Agora vou ensinar como configurar. É bem simples, fácil e rápido. Com essa dica, sempre que desligar o aparelho da tomada, e ligar, a data e a hora vão estar corretamente ajustadas. Para configurar a data e a hora para não desconfigurar, vá em configurações. E selecione a opção, data e hora. Vai abrir essa tela, onde configura a data e hora. O segredo está na primeira opção. Data e hora automáticas. Se estiver desativado, ative. O ajuste automático só vai funcionar, se o aparelho estiver conectado à internet. Caso não esteja, conecte-se a uma rede de internet. Vou alterar a data e a hora, e tentar conectar à internet. Vou abrir um aplicativo de vídeos online, e vou reproduzir um vídeo. Veja que vai tentar carregar, mas não vai reproduzir o vídeo. Vai dar erro. Dica. Sempre que se conectar à internet e não conectar, verifique se a data e a hora estão corretos. Se não estiver, ajuste, para poder se conectar à internet. Para não ter que sempre ficar ajustando a data e a hora, deixe o aparelho conectado à rede de internet e ative a opção, data e hora automáticas. O vídeo te ajudou? Deixe o like e seu comentário. E novo no canal. Inscreva-se e seja bem-vindo. Fui, grande abraço. Grande abraço.